Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Cerca de 50 mil trabalhadores foram resgatados de situação parecida com a de escravidão nos últimos 20 anos pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Brasil vai poder voltar a fazer exames que identificam o uso de drogas ilegais por atletas. Contribuintes já podem consultar o extrato do imposto de renda e verificar pendências com a Receita Federal. E ainda, abertas 200 mil vagas para cursos de segurança pública. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!